Música Falar sobre o Cariri é bem fácil, sim senhor. O povo é forte e valente, sincero e trabalhador, muitos bens artesanais, mil tesouros minerais e o céu azul de esplendor. Na última quinta-feira, a historiadora Clotilde Tavares lançou no Cata Livros da Praça Clementino Procópio o Cordel Cariri de A a Z, As Belezas do Cariri Paraibano. Eu tive a ideia de escrever esse folheto, porque eu já escrevi vários outros, eu acho que tem mais de 20 folhetos publicados. Eu tive essa ideia porque eu estava, apresentei um trabalho numa reunião do Instituto Histórico e Geográfico do Cariri, eu apresentei esse trabalho em dezembro em São João do Cariri. E era um trabalho sobre genealogia das famílias, da minha família Santa Cruz, que tem origem nessa região. E no final do trabalho, eu escrevi esses versos homenageando o Cariri. As pessoas adoraram ir e disseram, faça um folheto. Então eu ajeitei um pouquinho mais, incluí aqui mais umas estrofes e produzi o Cariri de A a Z. Porque são 40 municípios no Cariri histórico e tem municípios começando com A até municípios começando com Z. De Alcantil a Zabelê. Com vários cordéis lançados, Clotilde explica que a facilidade para fazer rima vem por influência da família. Desde criança, que eu escuto rima, que eu escuto poesia. Eu fui criada escutando mamãe lendo o verso de cordel, escutando os cantadores de viola na rádio Borburema. Zé Gonçalves e Cícero Bernardo no retalho do sertão. A gente era pequeno, mamãe dizia, senta aí para escutar os cantadores, ligava o rádio. A gente ouvia os cantadores, a gente que eu digo, eu e Braulio Tavares, meu irmão, que todo mundo conhece. Então para mim, fazer rima realmente não é difícil. Os versos a gente vai fazendo assim na cabeça, sabe? Eu escrevo rápido, eu escrevo folheto assim, num dia, de um dia para outro. Aí depois passa assim, mas uns tempos corrigindo, ajeitando, lapidando, acertando uma rima, acertando uma métrica. Eu não faço rima improvisando como os cantadores, de repente. Eu faço escrevendo. O senhor é de um artista de João Pessoa, chamado J. Barreto. E ele fez em cima, isso aqui é a flor do Mandacaru, que ele fez em cima de uma fotografia de uma flor do Mandacaru. Também de um fotógrafo por nome Hugo Macedo. Se você olhar direito, vê que tem um detalhezinho aqui de renda renascença, que é uma coisa que é um artesanato do Cariri, que eu gosto muito. Então eu fiz o folheto, escrevi, concebi a capa, fiz a editoração eletrônica dele no computador. Eu imprimi, depois eu cortei, depois eu intercalei, depois eu grampeei, dobrei e refilei, e fiz tudinho, sem precisar de ir na gráfica. Eu tirei 120 exemplares apenas. Cariri de A a Z é uma declaração de amor ao Cariri Paraibano, e você pode encontrá-lo no Cata Livros, da Praça Clementino Procopio. Mas corra, porque a edição é limitada.